para encerrar essa última parte aqui do nosso programa dar os parabéns me abraçar que eles nem estão vendo, tá? porque eles não assistem o meu canal o pessoal todo do Grande Prêmio eles não assistem, não assistem, eu sei que não assistem mas eu queria dar um abraço carinhoso e dar os parabéns veementes ao Vitor Martins a Evelyn Guimarães ao Gabriel Curti, ao Pedro Maron ao Rodrigo Berton ao Fernandão Silva, a Juliana Tesser a todo mundo do Grande Prêmio tem uns que eu já nem sei quem são porque o Grande Prêmio, não sei se vocês perceberam o Grande Prêmio, ele tem se engajado de uma forma tão legal, tão bonita me orgulha tanto nas questões importantes o Grande Prêmio está, por exemplo, hoje com as cores nas suas redes sociais com as cores do arco-íris o Grande Prêmio divulgou várias mensagens nas suas redes sociais defendendo a diversidade expondo a nossa posição política mesmo em relação a tudo aqui no Brasil porque hoje você se posicionar assim você meter um arco-íris hoje eu estou com um semi-arco-íris aqui hoje é você ser contra o Bolsonaro porque esse filho da puta ele deve estar com raiva de estar vendo na televisão que a Globo está mostrando agora falas de orgulho ou o Congresso Nacional iluminado nas cores do arco-íris ou o Vasco jogando com a bandeira com as cores do movimento LGBTQIA+, as cores do arco-íris também ele deve estar se mordendo entendeu? deve estar babando e a gente no Grande Prêmio eu nunca pedi isso para eles mas isso está muito implícito cada vez que eu contratei uma pessoa para esse site para trabalhar comigo porque eu nunca contratei um vagabundo filho da puta que coisa disso eu me orgulho muito então isso tudo é uma orientação interna deles que eles fazem nesse ambiente do automobilismo que é um ambiente de merda é um ambiente escroto um ambiente machista um ambiente filho da puta vocês precisam ver eu faço parte de uns grupos de piloto duas, três vezes por dia eu tenho vontade de mandar todo mundo a merda e sair como eu já fiz várias vezes em outros grupos vocês não tem noção né? então cara você precisa ser muito corajoso você precisa bancar o que você pensa você não pode negociar seus princípios você não pode negociar suas ideias seus valores sabe? e se inserir nesse meio do automobilismo do esporte ao motor com essa consciência com essa com esse engajamento sabendo que passa que tem retaliação sabendo que ganhamos menos por causa disso sabendo que tem gente que tem raiva da gente por causa disso sabe? é uma atitude de muita coragem então eu queria dar os parabéns parabéns de verdade olha Anja você apareceu aqui Lay Sweet com essa foto linda que apareceu aqui mandando um beijo com um lábio enorme que é a boca dela mesmo e a minha namorada onde você tá Laine? Laine? não sei onde tá bom, enfim então eu queria eu queria dizer que eles me enchem de orgulho o Fernando não o Fernando Silva que mora no interior mora em Sumaré e que é um figura incrível um cara engraçadíssimo e é um cara do interior totalmente e tal postou foto dele tomando a vacina vivo o SUS tudo orgulhoso cara, vocês não tem noção de como isso me enche de orgulho se eu dei um legado na vida eu dei um legado você deixou um legado? deixei deixei o grande prêmio e essa molecada que já nem nem é tão molecada assim